Olá, sejam bem-vindos ao Melhor da Rodada. O timão até sofreu um susto no início, mas virou o jogo e se sagrou campeão brasileiro pela sétima vez. Na ponte, Danilo Barcelos implorou para entrar em campo. Jogou no sacrifício e fez os dois gols da macaca na vitória sobre o Atlético Paranaense. A torcida dá show no Couto Pereira e empurra o time. Curitiba vence o Flamengo e fica mais perto de escapar do rebaixamento. O Melhor da Rodada está começando. O Atlético Paranaense foi até Campinas visitar uma ponte que não quer cair. Quer cair? Ok, mas quer tomar uma canetinha, né? Ô, Luca, não tem como ir assim, campeão. Me ajuda a te ajudar, rapaz. Aí fica difícil não dar o selo de drible da rodada para o Fabrício. Mas vocês já sabem, drible não ganha jogo. Já é espírito guerreiro e a macaca tinha um cara com esse espírito em campo. O Danilo é um cara muito especial. Ele não tinha condição nenhuma de entrar. Nenhuma. Eu conversei até com o médico, até um risco para ele entrar. Esse cara entrou chorando na minha sala. Ele falou, professor, eu preciso jogar. Eu tenho que ajudar, eu não posso ficar fora. E a tarde do guerreiro Danilo Barcelos começou depois que o Luca foi derrubado na meia-lua. O camisa 7 foi para a bola, acertou o cantinho e abriu o placar. 1 a 0 ponte. O segundo veio depois do cruzamento da direita que terminou com o cara do jogo testando para aumentar a vantagem da ponte. Danilo Barcelos. O Atlético até chegou a diminuir com o Sid Clay. Ou com um montinho artilheiro que matou o Aranha nesse chute. Só que a tarde era mesmo do guerreiro Danilo Barcelos e da macaca guerreira. E segue lutando contra o rebaixamento. 2 a 1 ponte preta. Antes de um dos maiores desafios da temporada, o Grêmio recebeu o São Paulo em sua arena. E o tricolor gaúcho foi bem no teste. Graças a uma dupla que deveria tomar conta da retaguarda, mas que foi muito bem obrigado lá na frente. O Jeromel deu uma de camisa 10 e jogou a bola na área. O Arboleda tentou afastar, mas acertou o Kahneman que estava ali dando uma de camisa 9. Gol do Imortal. O São Paulo até conseguiu chegar ao empate. Mas já estava tudo parado. O prato estava na banheira. Estava fazendo o que na banheira? Lavando louça? E no último teste do Grêmio antes da final da Libertadores. 1 a 0 para o Imortal. No Mineirão, um Cruzeiro que já está na Libertadores e sem muitas pretensões o Brasileirão recebeu um Havaí que está com um pé na segundona. Jogo morto, né? Vai nessa. Depois que o Henrique tropeçou no Rômulo, o juizão deu pênalti. O Júnior Dutra foi para a bola e marcou. 1 a 0 o Havaí. A partir daí o Cruzeiro começou a martelar. Martelar e obrigar o Douglas a trabalhar. E de tanto martelar, o Thiago Neves recebeu na área. Ninguém chegou e o chute no cantinho não deu para o Douglas. Tudo igual. A virada da raposa veio com um cara especial. Judivan, que estava mais de dois anos sem atuar. E depois de seis cirurgias nos joelhos, o cara foi para o jogo. E na primeira bola que ele pegou, passe para o Robinho que caiu na área e o juizão não teve dúvida. Pênalti. Quem bateu? Olha aí o Robinho dando a bola para o cara. Judivan na bola e bola no fundo da rede. Vira-vira da raposa para a explosão e emoção geral da galera. A noite só não foi perfeita para o Judivan e para os cruzeirenses, porque no apagar das luzes, o Júnior Dutra supiu livre na área e deixou tudo igual. Que jogo, amigos! E no placar, dois para cada lado. Em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro foram a campo de olho na zona da Libertadores. E a torcida do Vascão fez uma festa linda. Um direito a mosaico em homenagem aos 90 anos de São Januário e tudo. Só que em campo, parecia que ninguém ia fazer a festa. Culpa da trave. O Paulão parou no poste nessa cabeçada. De zagueiro para zagueiro. O Leonardo Silva também parou no travessão. E o poste insistia em não deixar o placar alterar. O poste e o Vitor também. O que esse cara pegou foi piada, tá? Quer defesa queima-roupa? Toma! A meia distância? Toma aí também! Mas apesar dos pesares e de tudo e todos insistirem em não sair gol, teve bola na rede sim senhor. Primeiro, o Rios abriu o placar nessa cabeçada que não deu para a trave e nem para o Vitor. 1 a 0 para o Vascão. E o empate do Galo veio depois que o Nenê errou nessa saída de bola. O Leonardo Silva rolou no Fred, que bateu rasteiro para marcar. E na noite que a trave e o Vitor tentaram atrapalhar, ninguém conseguiu se ajudar. E o placar ficou no 1 a 1. O timão recebeu o Fluminense em sua arena. Era vencer e se sagrar campeão. A torcida estava em festa desde sempre. E os jogadores, claro, queriam sair bem na foto. Só que, amigo, no meio do caminho tinha um Fluminense. E não queria saber de facilitar a vida do timão. Primeiro minuto de jogo, o Henrique subiu na área e abriu o placar para o Flusão. Depois disso, o timão foi em busca do empate. Mas quando não faltava um poucão, faltava um tantinho assim, ó. Mas aí veio o segundo tempo e com ele uma dupla que fez a diferença para o timão. Também no primeiro minuto, o Clayson achou o João na área que raspou a cuca na bola e meteu lá dentro. Tudo igual. Dois minutos depois, o mesmo Clayson fez isso aí. A galera invejosa vai dizer que ele não quis tabelar com travessão e deixar o João na boa. Mas ele quis sim, tá? Show! Para fazer o vira-vira e se tornar o artilheiro isolado do Brasileirão. Para fechar a conta e selar o título do timão, o Jadson acertou esse chute cruzado e fez a galera explodir na arena. 3x1 para o timão Heptacampeão. Agora vai chorar, sou o Heptá, sou o Heptá. Na arena com Dasha Pecoense vitória. E as coisas começaram feias para os donos da casa. E põe feia nisso. Ô, Jandrei, que paçocada, hein, goleirão? O David, que não é bobo, foi lá e tratou de aproveitar. Gol do Vitória. Mas a chape é valente. Escanteio batido e o Arthur Kaique veio que nem a flecha do índio Condá. Rápido e preciso. Desvio cirúrgico para deixar tudo igual. E a parada era fazer gol de cabeça. No rebote da falta, ela veio na medida para o Túlio de Melo bater. Bom, não sei se precisa desse mergulho, mas tá lá, né? O que importa é bola na rede. E mais que bola na rede, são os três pontos. E a chape botou na conta. 2x1 no placar. Newton Santos, Botafogo e Atlético Goianiense. E, amigo, essa noite foi para a relação do time com a torcida ir para o espaço no Botafogo. Mas a gente explica já, já. O problema começou cedo. Falta para dentro da área e o Gilvan chegou testando direto para a rede. Só que a bandeira já estava levantada ali. Mas não ia fazer falta para o dragão. Não ia fazer falta porque a galera deixou o Jorginho ir chegando, chegando. Aí ele resolveu bater e... Toma! Golaço, amigo! Aliás, bota o selo de golaço da rodada para ele. E tá merecendo, hein? O João Paulo viu que o Jorginho fez bonito e resolveu copiar. Copiou, mas não foi igualzinho, não. Batida bonita de fora da área também e belo gol. Aí o Atlético resolveu tentar fazer mais um de longe. Só que dessa vez o gatito pegou. Só que ninguém foi no rebote. Assim fica fácil, né? Ela veio na medida para o Luiz Fernando desempatar tudo. 2x1 para o Atlético Goianiense, que ainda respira no Brasileirão. Ah, lembra do problema da torcida com o time? É, amigo. Não bastasse a derrota, o Bruno Silva foi substituído. Não gostou da reação da torcida. E olha só o que ele aprontou. No apito final, os jogadores cercaram o Bruno Silva para não deixar mais nada acontecer. Que fase, amigo! A torcida palmeirense está meio chateada com o time. E não apareceu em grande número. Mas quem foi ao Allianz Parque viu um baile para cima do esporte. Tudo começou com o Davidson. O Dudu foi para o fundo, levantou a cabeça e colocou na medida para o companheiro balançar a rede. Depois o Dudu mudou de alvo. Dessa vez, bola na cabeça do Luan e testada para o fundo do gol. 2x0, Palmeiras. Acha que acabou, bobinho? Vai nessa. Mais um cruzamento e depois do Keno tentar alguma coisa ali que deu errado, ela sobrou limpinha para o Davidson marcar o segundo dele. Pausa nos ataques do Palmeiras para o gol de honra do esporte. Bola cruzada de um lado, cruzada do outro e nada de alguém empurrar para dentro. O Diego Souza cansou da brincadeira e tratou de cabecear sem chances para o Fernando Praes. Pena para o Diego Souza que o Dudu também colocou a bola de um jeito sem chance nenhuma para o Magrão chegar. O camisa 7 cansou de dar assistência e resolveu sozinho. Batida bonita, 4x1, Palmeiras. E para fechar a conta, uma crueldade do destino. O Keno, ex-Santa Cruz, ficou cara a cara com o Magrão e bateu com categoria. Gostinho especial, né Keno? E ficou assim. 5, isso mesmo. 5x1 para o Palmeiras. A Fonte Nova, Bahia e Santos. O Tricolor querendo lutar pela Libertadores. O Peixe tentando se garantir. E os visitantes saíram na frente. Ninguém viu o Bruno Henrique surgindo ali no meio da área. Aí é fácil, né? Ô, defesa, me ajuda a te ajudar. Que isso, gente? Só que a fase do Bahia com o Carpegiani tá brincadeira. É só dar bobeira e... Toma! O juizão viu o pênalti no Zé Rafael e o Mendoza tratou de deixar tudo igual. Batida rasteirinha, bem cobrado. Quem não parou em ninguém foi o contra-ataque do Bahia. Ou melhor, até parou. Mas você vai entender. O Tricolor foi na velocidade e quando o Zé Rafael deu o tapa pro Mendoza, o Alisson apareceu pra cortar tudo. Só que... É, garotão. Complicado, hein, meu volante? Pra ficar ainda mais complicado, na hora que o Edgar Júnior tava armando pra fazer o terceiro, tomou o carrinho. O juizão tava de prontidão. Pênalti pro Bahia. O Edgar Júnior botou na cabeça que esse gol era dele e foi pra batida. Foi e fez. Edgar Júnior. O que o rapaz desandou de marcar gol nessa reta final do Brasileirão é piada. 3x1 pro Tricolor da Boa Terra. Couto Pereira, Coritiba e Flamengo. Ué, cadê a bola rolar, a torcida do Coxa deu uma aula na arquibancada. E a galera do estádio resolveu dar uma ajuda e deixou tudo apagado. Coisa linda no Couto Pereira. Ficou ainda mais bonito pros donos da casa depois que o Carleto botou a bola na área e o Kleber Reis se embolou ali com o Juan. Kleber Reis, Juan, não importa quem tocou por último. O que importa é que ela balançou a rede. Gol do Coxa, Kleber Reis, o zagueiro artilheiro. Mas a parada ficou linda mesmo pro Curitiba por causa do Wilson. O Flamengo pressionava, ninguém foi marcar o rebote e o goleirão não quis nem saber. Se jogou do jeito que deu pra cima da bola e salvou o chute do Paquetá. Quase um segundo gol pro Coxa, né? Bota o selo de defesaça da rodada pro Wilson. Porque ele tá fazendo jus ao título. Depois disso, bom, não teve nada muito bonito não. Ficou só nisso mesmo. 1 a 0 pro Coxa e fica muito perto de escapar do rebaixamento. E a classificação do Brasileirão após a 35ª rodada ficou assim. O Corinthians campeão brasileiro tem 71 pontos, seguido do Grêmio, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Botafogo e o Flamengo fecha o G7. Já na parte de baixo da tabela, Ponte Preta está em 17º, seguido do Esporte, Havaí e o Lanterninha é o Atlético Goianiense. E a 36ª rodada tem início nesse domingo com São Paulo e Botafogo, Flamengo e Corinthians, Vitória e Cruzeiro, Esporte Bahia, Atlético Goianiense e Chapecoense, Atlético Mineiro e Coritiba, Santos e Grêmio, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Já na segunda-feira temos Fluminense e Ponte Preta e Havaí e Palmeiras. O melhor da rodada vai ficando por aqui, mas para você que está triste, não fique não. No fim de semana tem muito mais Brasileirão. E a gente encerra o programa mostrando o golaço da rodada. É dele, Jorginho, mantando uma pancada de fora da área. Até a próxima!